Olá amigos ouvintes, vamos então para as principais ocorrências da Polícia Militar na área do 13º Batalhão. Começando por Paranaíba, nesse último sábado, a Polícia Militar conduziu um homem à delegacia por estar cometendo direção perigosa. Os policiais militares realizavam rondas ali pela rua Paraíba, no bairro industrial de Lourdes, no momento que eles se depararam então com o veículo, sendo conduzido em velocidade incompatível com a via. Ao perceber ali a viatura, o condutor do veículo acabou arrancando bruscamente ali com o seu veículo e passou a fugir em alta velocidade por várias vias. A equipe policial militar realizou um acompanhamento e o condutor não obedeceu ali as ordens de paradas dadas ali pelos policiais, utilizando ali dos sinais luminosos e sonoros da viatura, que o percorreu perigosamente por várias ruas até ser abordado ali na rua Maclino de Queiroz, no Jardim Redentura. Os policiais constataram que na fuga o condutor do veículo acabou estourando ali o pneu dianteiro do seu veículo e também dentro do veículo havia outro passageiro, um homem de 21 anos. Devido à direção perigosa cometida então por esse homem de 30 anos, ele acabou sendo conduzido então preso para a delegacia de polícia civil. Já por volta das 23 horas e 50 minutos de sábado em Paranaíba, a polícia militar realizou a prisão de um homem de 46 anos por estar cometendo ameaça circunstanciada por violência doméstica e também por estar portando arma. Os policiais militares foram acionados através do telefone 90 a que apareceu em uma residência ali na Emília Ferraz, onde eles encontraram ali a mulher de 51 anos que informou que seu esposo teria ameaçado de posse de um facão com o qual ele teria quebrado alguns objetos dentro da própria residência e ela teria então ficado com medo e se refugiado em uma casa vizinha então até a chegada da guarnição policial militar. Os policiais militares então iniciaram diligências e acabaram localizando esse cidadão que estava com seu veículo nas proximidades. Os policiais militares então realizaram busca no veículo encontrando ali o facão com a bainha de couro, um facão de aproximadamente 50 centímetros de lâmina. Diante da situação o homem recebeu voz de prisão e ele foi conduzido também para a delegacia. E outras duas ocorrências destaques em Paranaíba. Nesse último final de semana foram duas ocorrências de tráfico de drogas. Por volta das 21 horas de domingo a equipe de força tática da Polícia Militar realizava patrulhamento ali pela capitão Altino Lopes no centro quando ela visualizou ali dois indivíduos que apresentaram atitude suspeita ao perceber a presença da viatura. Os policiais militares então realizaram abordagem a esses dois indivíduos e perceberam que um desses indivíduos havia uma medida protetiva para que ele não permanecesse ali naquele local tendo em vista que ele não poderia se aproximar de seu pai. Durante a abordagem os policiais militares perceberam então o odor de maconha esse senhor então de 73 anos aí protegido então por essa medida protetiva acabou então informando aos policiais que teria visto então seu filho com objeto parecido com a rapadura ali dentro da residência e também estaria cortando pedaços desse objeto. Os policiais também constataram um forte odor de maconha e havendo ali a autorização desse idoso para entrarem na residência os policiais iniciaram uma busca pelo local e acabaram encontrando ali 250 gramas de maconha onde foi apontado ali pelo próprio homem de 33 anos debaixo ali de uma cama, dentro de uma caixa de papelão essas 250 gramas juntamente ali com a balança de precisão. Diante do flagrante o homem de 33 anos então acabou recebendo voz de prisão e foi conduzido com a droga para a delegacia de polícia civil. E a outra ocorrência de tráfico de drogas em Paranaíba aconteceu na madrugada dessa segunda-feira quando indivíduos tentaram jogar drogas para dentro do presídio. Policiais militares da guarda externa do presídio acabaram avistando dois indivíduos se aproximando com roupas escuras ali de uma das torres e quando eles perceberam que foram vistos então aí pelos policiais acabaram fugindo. As viaturas policiais rapidamente realizaram rápidas diligências e conseguiram localizar um homem de 28 anos saindo ali nas proximidades de uma mata ali na rua Marco Antônio Rodrigues de Freitas. Ele se encontrava com as roupas pretas e suja de barro. Ao ser abordado acabaram encontrando ali dentro da cueca dele cerca de 174 gramas de maconha mais também um pequeno invólucro ali de 13 gramas de maconha em seu bolso. Ele acabou confessando então que teria ido nas proximidades do presídio para tentar lançar a droga. Os policiais militares também encontraram um veículo ali na rua Vereador Manuel Messias. Esse veículo estava parado e seria então desse segundo indivíduo coautor ali da prática de tráfico de drogas. Outra guarnição policial militar acabou localizando esse indivíduo ali nas proximidades da rua Macrino de Queiroz. Também ali estava com roupa preta, todo molhado, sujo, com barros nas pernas e os policiais acabaram identificando que ele era o proprietário então daquele veículo que estava ali abandonado nas proximidades. Assim, os policiais militares também diligenciaram nas proximidades ali do presídio onde encontraram, onde os indivíduos ali apontaram o local onde teriam também abandonado ali cerca de 110 gramas de maconha em um aparelho celular. Os dois homens acabaram sendo presos em flagrante, os dois homens de 28 anos e foram conduzidos presos para a delegacia de polícia civil onde todo o material apreendido foi entregue. Bom, essas foram as principais ocorrências da área do 13º Batalhão retornamos com os senhores amanhã, tenham todos um excelente dia. W-A-R 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 Obrigado.